Na manhã desta quarta-feira, a equipe da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Empresa Municipal de Urbanização, EMURB, deu início à obra de melhoramento da rua Edmundo Pinto, no bairro Elio Melo, mais conhecido como Sapolândia. Segundo o encarregado da obra, o serviço que está sendo feito é uma troca de solo. Nós estamos aqui fazendo um pissarramento, porque os moradores não tinham mais condições de trafegar aqui com o veículo, por conta dos atoleiros, então nós estamos fazendo um pissarramento na rua, um paliativo, porque ainda está no inverno, para depois fazer um serviço melhor. De acordo com a vice-presidente do bairro, não foi preciso fazer nenhum tipo de manifestação, apenas um vídeo pedindo que o prefeito olhasse a situação da rua. Estamos grato pelo prefeito, que assim que os vídeos caíram na rede social que ele viu, ele já mandou a equipe entrar aqui dentro, o trabalho está sendo bem feito, graças a Deus, e vão continuar até terminar. E a gente só quer agradecer por ter lembrado mais uma vez de nós e dizer obrigado, porque agora vai ficar o acesso tanto bom como para nós, como para as crianças também daqui de dentro.